Chocolate com Pimenta, capítulo de terça-feira, 20 de junho de 2023. Se você gosta e curte a novela, se inscreve no canal e não vai perder nenhum vídeo que sai de segunda a sexta. Olga vai até a fábrica e pergunta para Aninha se ela pensa que vai ficar com Danilo para a vida toda. Ana Francisca garante que ela e Danilo se amam e que nunca irão se separar. Peixoto convida Olga para ir ao circo com ele. O Conde Claus vai com a Matilde, a Sofia vai com o Sebastião. O médico avisa que o estado de graça é grave e que o bebê pode morrer e Guilherme chora. Lili avista o doutor Paulo com Gigi e vai lá tomar satisfação do doutor. Márcia, que está reclamando do lugar que vai sentar no circo, tem inveja do colar que a primeira dama usa. Olga manda Peixoto arrumar um carro para transportar o quadro. Gigi e Lili brigam e agarram um nos cabelos das outras e vão parar na delegacia. Margot conversa com Guilherme e diz que é mais seguro para a graça ela chamar uma parteira e induzir o parto. Guilherme diz que não tem como sair da cidade e Beto se mostra disposto a ir na outra cidade buscar a parteira. O palhaço termina o quadro e mostra para a Bárbara, mas diz que não pode levar agora porque a tinta está fresca. Na porta de casa, Peixoto agarra Olga e a beija. Ela de início resiste, mas depois se entrega ao beijo e gosta, sai cavaliando. Timóteo tenta beijar Márcia e ela não aceita, alegando que está com dor de cabeça e preocupada com a fábrica. Miguel volta do circo e Margot agradece por ele ter dado essa alegria ao sobrinho. Mas ela conversa também com Miguel e o aconselha a ir embora e diz que tem um pressentimento. Tunico bate às pressas na porta do quarto de sua mãe e de seu pai e acorda os dois. Do receptores Cryo . . .